Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz duas trateleiras aqui pra minha casa pra colocar quadros e outras aí pra tá organizando então a coleção de McLunch Feliz, aquelas surpresinhas que vem do McLunch Feliz na minha filha. São duas trateleiras muito simples e fáceis de fazer. Eu reaproveitei madeiras que o meu vizinho ia jogar fora, ele tava jogando a caçamba, eu peguei, tô reaproveitando, mas você pode também comprar uma madeira se preferir ou reaproveitar portas de guarda-roupa e cortar na medida aí pra tá fazendo essas prateleiras. Vamos lá comigo agora conferir o passo a passo que é bem simples e fácil. Bom pessoal, olha só, eu tô com esses pedacinhos de madeira aqui bem compridos, que o meu vizinho da casa aqui da frente, ele fez os planejados dele e ia descartar esses pedacinhos de madeira, ele acabou me doando. Então, tem esses pedaços de madeira aqui fininhos, eles estão do tamanho que ele me deu, não cortei nada. Aí eu vou usar ali uma furadeira, uma serrinha de arco, um lápis, cola branca, uma chave de fenda e parafusos. Pra tá montando, então, essas prateleiras aí, estilo prateleira pra livro. Olha só, eu tenho aqui quatro pedaços, ó, esses dois aqui tem o mesmo tamanho, tá? E tem esses outros dois aqui que tem o mesmo tamanho. Aí eu tenho esse pedacinho aqui, ó, é uma tirinha bem fininha, ela é um pouco menor, ó lá, um pouco menor. Então, eu vou usar a serrinha de arco pra deixar tudo no mesmo tamanho. Essa daqui de trás eu nem vou cortar, vou montar do jeito que tá. Então, vamos lá montar. Bom pessoal, eu vou começar então mostrando pra vocês como fazer por essa daqui. Pra fazer essa daqui, a gente tem apenas dois pedacinhos de madeira. Ele tem 1,50 no comprimento, por 9 centímetros aqui na profundidade. Eu peguei ele do meu vizinho já assim, cortado do jeito que tá aqui. Eu vou apenas colar um no outro assim, ó, usando a furadeira e parafuso. Vou colocar quatro parafusos assim, pra poder segurar. Depois, pra colocar na parede, vou fazer três furos e fixar na parede com o parafuso. Tá pronta a prateleira, é bem simples e fácil. Não tem segredo nenhum. Aí a gente vai virar assim, nessa parte que não tem acabamento. Vai ficar pro fundo, que vai ficar escondido. E aí, com o acabamento, vai ficar pra fora. Coloca aqui em cima, vou vir com a furadeira, vou furar e depois colocar o parafuso. Começo, então, colocando cola aqui, ó, pra fixar e segurar bem. Coloca aqui em cima, vou vir com a furadeira, vou vir com a furadeira. Bom, pessoal, olha só, ficou pronta, então, aqui a prateleira. Como vocês viram, bem simples pra fazer. São dois pedaços de madeira apenas. E agora, pra pôr na parede, é muito simples também. Vou fazer três furos, dois em cada ponta e um no meio, e vou fixar na parede. Pra mim, pra pôr na parede, eu vou usar a bucha de número 8 e parafuso de número 8 também. Vou colocar na parede e vocês vão acompanhar, então, aí, como ficou o resultado final. É bem simples e fácil. Agora, eu vou mostrar outro modelinho pra vocês também, que dá pra fazer e fica bem legal. Vou começar por esses aqui. Vou cortar tudo no mesmo tamanho que tá esse pedaço aqui da madeira. Deixo aqui, ó, bem retinho, bem certinho. Agora, com a furadeira, com a furadeira, com essa broca bem pequenininha, eu vou fazer um furo aqui pra auxiliar, então, a passagem do parafuso. Porque se eu colocar o parafuso direto, esse parafuso pode estourar a madeira. Aí, olha só, pessoal, então, eu coloquei essa frente aqui, tá retinho aqui embaixo, ó. E vou vir parafusar essa parte aqui. Virou só, você pode também fazer utilizando portas de guarda-roupa, que dá super certo também, tá? Essa daqui, então, eu coloquei esse pedacinho, essa madeirinha aqui pra segurar, pra gente coloque quadro, alguma coisa, não escorregar. Ou você pode fazer sem essa parte aqui da frente. Aí, pra colocar na parede, eu vou fazer três furos aqui, pra gente passar o parafuso e colocar lá na parede. Então, eu vou fazer três furos aqui. E aí, pessoal, olha só, essa outra prateleira aqui, coloquei aqui no quarto da minha filha, pra colocar a coleção que ela tem aí, algumas coleções do McLunch Feliz, mas você pode usar pra colocar quadros, enfim, usar como for melhor aí na sua casa, como a sua necessidade de mandar. Uma eu coloquei lá com quadros e a outra tá aqui, ó, uma outra opção pra você colocar no quarto do seu filho aí, ó, com a coleção, então, do McLunch Feliz. Mas, lembrando, você pode usar como você quiser. E aí, pessoal, vocês viram como é simples? É bem fácil e eu confesso pra vocês, ficou lindo aqui, tanto organizando os brinquedinhos à surpresa do McLunch Feliz, quanto lá no quarto com os quadros e alguns detalhes aí de decoração. Eu adorei ter feito, espero que você tenha gostado. Caso você gostou, curte bastante, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem sabe, através desse vídeo, a gente pode ajudar mais pessoas. Grande beijo pra cada um de vocês e até meus próximos vídeos.